Desculpa errada. O queijo pecorino ele tava ralado em... Tava ralado certo, posso te garantir. Eliminação na certa. Doze participantes continuam na disputa. Quando o chefe grita. Liliano! Eles tremem na base. Ajuda ali, eu não pedi pra você ajudar ele. Repetem erros. Cadê o molho? E não conseguem se entender. Você vai ficar me ameaçando? Cozinha sob pressão. Próximo sábado 6 e 15 da tarde, no SBT. Próximo sábado 6 e 15 da tarde, no SBT.